Muito bem, vamos passar então agora à nossa próxima sessão. A próxima sessão será apresentada também por um dos nossos professores. Temos então connosco o doutor Luís Lázaro Ferreira, é interno de pneumologia no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho. O Luís realmente tem sido um professor exemplar e portanto estou com muita expectativa aqui desta nossa sessão. Tenho a certeza que vocês vão adorar e que muitos dos nossos seis alunos estão aqui ansiosos novamente para te ouvir falar. Bem-vindo Luís e quando quiseres podes conversar. Olá a todos, um bom dia. O meu nome é Luís Lázaro Ferreira, sou interno de pneumologia do Centro Hospitalar Vila Nova e Gaia e Espinho e antes de mais quero agradecer à APNA e em particular à Marta o convite endereçado para poder estar aqui convosco hoje a falar-vos um pouco sobre a minha especialidade que espero eu no fim desta minha apresentação seja não só um pouco mais conhecida mas pelo menos da minha experiência quando estive aí do vosso lado um pouco mais também reconhecida que é algo que sinto que acaba por faltar um pouco. Portanto, sem mais demoras e passando para a minha especialidade numa palavra o que eu decidi fazer, na verdade, foi transmitir-vos o que é a minha especialidade numa imagem e sem dúvida que a melhor forma de descrever a pneumologia é dizer que é um autêntico mundo e portanto, se tivesse que passar isto por uma palavra a que eu utilizaria indiscutivelmente seria abrangência. E portanto, partindo exatamente desse aspecto gostava de vos falar acerca dos aspectos positivos que eu reconheço na pneumologia. Sem dúvida, a começar, que é algo obviamente que me agrada a mim que sinto que foi feito para as áreas médicas o facto de nós termos a possibilidade de lidar com um espectro de idades que vai desde a criancinha dos 4, 5 anos até ao idoso com 80 ou 90 anos. Obviamente que ao longo desse espectro de idades há sempre áreas de convergência nomeadamente em idades mais pediátricas não só com a pediatria, mas mesmo com a imunolertologia e depois nas idades mais avançadas nomeadamente com a medicina interna com a vertente dos cuidados paliativos até mesmo com a oncologia médica. Mas isso é algo que me agrada o facto de, num mesmo dia podermos ver pessoas muito diferentes nomeadamente pela sua idade. De seguida, outro aspecto que me parece, sem dúvida, muito interessante é a diversidade que nós temos à nossa frente quando entramos na pneumologia e que ao longo de uma mesma semana podemos não só atuar a nível da consulta e sem dúvida que é uma área que tem uma vertente de consulta muito rica mas que ao mesmo tempo tem também uma área de internamento onde nós conseguimos obviamente ver os nossos doentes que seguimos em consulta e que estão numa fase de agudização que assim o exige ou então que se gostarmos daquela área mais prática digamos da componente quase médica ou cirúrgica tudo o que seja broncologia ou até mesmo tudo o que sejam procedimentos minimamente invasivos nomeadamente estudos de derrames pleurais ventilação não invasiva parece-me que nesse aspecto também é uma especialidade muito rica pela sua diversidade pelo facto de nos permitir não entrar numa rotina e ao longo de uma semana atuar em formas muito diferentes até aqui creio que são diferentes áreas da pneumologia relativamente identificadas por toda a gente aquilo que me parece que pode ser um bocado mais out of the box e as pessoas não terem tanta noção são duas áreas que vos apresento agora nomeadamente o que seja o estudo funcional respiratório e a reabilitação respiratória são duas áreas absolutamente fundamentais no âmbito da pneumologia e que um pouco ao encontro daquilo que José nos contou permitem obviamente ter um estilo de vida também um pouco diferente dentro da pneumologia principalmente quando falamos a nível do estudo funcional respiratório principalmente porque é uma área onde à partida o nosso contacto com o doente vai ser inferior e portanto se nós tivermos esse interesse numa área que digamos que é de relatar exames em que queremos um tipo de vida um pouco mais afastado digamos da clínica isso também é possível e portanto chegando assim a esta imagem tão composta o que vos quero apresentar é precisamente esta abrangência de que vos estou a falar desde o início e que eu acredito e também pela minha experiência pelo que vou ouvindo dos especialistas que é um aspecto que eu acho que é fundamental durante o processo de escolha é verdade não é apenas falar com os internos porque vocês serão internos durante 4, 5, 6 anos mas vão ser especialistas durante toda a vossa vida portanto uma das mensagens que também aproveito desde já para passar é a importância de quando se informam falarem com os especialistas e perguntarem-lhes qual é a visão deles agora que chegaram a essa fase acerca da sua especialidade e de facto na pneumologia algo que acredito será certamente muitas vezes ouvido é que é uma especialidade que vos permite ter uma boa qualidade de vida relativamente aos pontos negativos porque eles obviamente também existem como em todo o lado o primeiro que eu gostava de abordar é precisamente este olhar e particularmente o olhar das outras especialidades para com a pneumologia tal como comecei por dizer no início desta conversa a pneumologia acaba por ser uma área com pouco reconhecimento e é uma situação muito curiosa porque esse pouco reconhecimento é algo que acontece muitas vezes por parte de alguns pares nomeadamente no âmbito da medicina interna onde em alguns hospitais existe uma certa rivalidade ou uma certa uma certa luta entre as duas especialidades mas por outro lado é completamente ausente em termos dos doentes existe um reconhecimento de facto muito importante dos doentes acerca do papel do pneumologista na sua vida e isso é um aspecto que também me parece importante por outro lado e obviamente porque sei eu também já estive daí e sei que isso é uma coisa importante o componente econômico indiscutivelmente a pneumologia não é a especialidade a escolher para fazer alguém rico ok por um lado obviamente a luta e a conversa para com especialidades cirúrgicas é completamente impossível aliás dificilmente exceto uma ou duas áreas médicas vão conseguir competir com as áreas cirúrgicas até como se pôde comprovar pelos dados objetivos trazidos pelo Zé na apresentação anterior por outro lado mesmo dentro das especialidades médicas a pneumologia tem um grande handicap que é a questão da broncologia e tudo o que sejam procedimentos serem muito menos remunerados e obviamente neste caso estamos a falar em termos da medicina privada comparativamente com outro tipo com os procedimentos equivalentes nas outras especialidades médicas falo nomeadamente de tudo o que sejam ecocardiogramas tudo o que seja endoscopias são áreas médicas onde esses procedimentos são muito melhor remunerados do que no caso da pneumologia acontece com a área da broncologia acerca do internato o internato é bastante rico como vocês podem ver aquilo que eu vos trouxe foi precisamente a distribuição e organização do meu internato porque acho que é uma forma mais objetiva de conseguirem percebê-lo tipicamente o que está protocolado em Diário da República é que nos dois primeiros anos tem que ser feito o estágio da medicina interna e como vocês podem ver no meu caso tal aconteceu ao longo dos primeiros oito meses do internato e daí segui para um estágio também ele de oito meses que ocorreu no internamento da pneumologia aquilo que se designa de pneumologia clínica esse estágio da pneumologia clínica pode ser feito de um modo consecutivo num total de doze meses que é o que tem que ser feito ao longo do internato mas como podem ver no meu caso o que aconteceu foi fazer oito meses numa fase inicial do internato e deixar os outros quatro meses para a fase final que na minha opinião é algo bastante útil porque são quatro meses onde muitas vezes o nosso trabalho já chega a ser equiparado ao do especialista e portanto nós temos quase que como um aquecimento antes de termos de termos mesmo esse estatuto e de começarmos a trabalhar aí sim a 100% de uma forma autónoma por outro lado chamar a vossa atenção para a gama de cores que vocês conseguem ver neste slide nesta planificação do internato e também isso é um exemplo claro da diversidade que existe a nível da pneumologia reparem nós passamos pela asma passamos pela reabilitação respiratória provas funcionais respiratórias onde fazemos consulta de DPOC oncologia médica temos também a questão da tuberculose nos centros de diagnóstico e prevenção broncologia cuidados intensivos e existe ainda um período que felizmente está aguardado para tudo o que seja opcionais podem ser feitas apenas uma opcional de 5 meses ou duas opcionais uma com 3 e outra com 2 meses e que na esmagadora maioria dos sítios fica completamente ao critério do interno escolher não só a área em que o quer fazer mas também o local onde o quer fazer seja nacional ou internacional outro aspecto importante a nível da pneumologia obviamente é a exigência do internato a nível de produção científica assim de uma forma muito objetiva o que é preciso fazer são 20 apresentações em congressos internacionais e 3 publicações sendo que para ter o máximo de cotação tem que ser publicações em revistas indexadas de estudos perspetivos e essa é a maneira de conseguir atingir o máximo da cotação a nível dessa produção científica se por um lado as 20 apresentações em congressos internacionais descansos vojar é relativamente fácil de ser feito obviamente é à custa de trabalho mas consegue-se fazer as 3 publicações obviamente exigem uma capacidade um bocado maior e nem sempre são apresentadas no final do internato acerca desta pergunta de como escolher o hospital é uma pergunta muito tricky nomeadamente porque obviamente todas as escolhas vão ter prós e contras e vai ser uma decisão muito pessoal conseguirmos perceber para que caminho é que nós queremos seguir por um lado tipicamente em hospitais centrais nomeadamente o que seja o hospital de São João o centro hospital de Nova de Gaia Espinho obviamente hospital de Coimbra hospital de Santa Maria são hospitais em que os serviços da pneumologia têm uma idoneidade total e nesse aspecto o que acontece é que geralmente a carga de trabalho é muito elevada obviamente que essa carga de trabalho acaba normalmente por ser traduzida numa formação bastante rica a nível do interno e eu no meu caso estando em Vila Nova de Gaia sinto precisamente isso que a exigência é muita mas a formação e quando eu olho aquilo que era no início do internato e o que sou neste momento é absolutamente incomparável e sei que muito se deve a esse trabalho por outro lado em hospitais mais periféricos geralmente o que eu consegui recolher de feedback é que o horário de trabalho nomeadamente é muito mais estável muito mais comprido e as pessoas acabam por ter uma qualidade de vida diferente mas também acabam por muitas vezes ter que vir fazer estágios a outros hospitais e isso também é sempre um pau de dois bicos por um lado permite contactar com uma realidade diferente com profissionais diferentes formas de trabalhar diferentes por outro lado também saímos do meio que conhecemos e no qual reconhecemos que temos uma boa formação e isso também parece um aspecto importante a ponderar na escolha do hospital acerca das dúvidas que eu tive quando estava do vosso lado portanto prenderam-se precisamente com duas das especialidades apresentadas hoje anestesiologia cardiologia e a outra foi medicina física e reabilitação sinceramente não acho que sejam especialidades muito parecidas entre elas e até não muito parecidas com a pneumologia eu na verdade gostava da medicina no geral e acho que tinha essa vantagem de ter gostos bastante diferentes depois no momento da escolha recaí sobre a pneumologia também muito relacionado com essa possibilidade que eu vejo na pneumologia de acabarmos por ter uma qualidade de vida que é tipicamente comparativamente com essas especialidades acima da média e particular falando do caso da medicina física e reabilitação onde eu acho que não seja tanto esse o caso no meu caso pessoal foi não sentir tanto interesse depois de conhecer a especialidade neste momento se eu tivesse que ponderar a única sem dúvida que ponderaria seria a questão da anestesiologia porque é uma especialidade riquíssima tal como a Ana também já vos falou hoje tem uma abrangência também ela enorme vocês pararam atuam no bloco atuam fora do bloco existe consulta e portanto isso é algo que me entusiasma e por outro lado voltando voltando à mesma questão acho que sem dúvida é uma especialidade que permite uma qualidade de vida bastante acima da média para terminar falar do ranking nacional no caso da pneumologia existe um total de 33 vagas a primeira vaga o ano passado foi escolhida em Gaia precisamente na posição 289 e a última no centro hospitalar de Barreiro Montijo algo como a esmagadora a maioria das especialidades tipicamente o Porto e o Norte fecham mais cedo e vocês como podem ver a última vaga do Porto foi escolhida na posição 415 no centro hospitalar do Porto enquanto que no Norte foi na posição 680 no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro já em Lisboa a última vaga foi escolhida na posição 875 que no centro hospitalar de Lisboa Ocidental uma palavra importante relativamente aos diferentes hospitais eu acho que transversalmente na esmagadora a maioria deles a formação da pneumologia é boa os pneumologistas importam-se com os seus internos e acabam no final por formar profissionais a quem é reconhecida bastante qualidade ok? e portanto acho que nesse aspecto também podem estar descansados posto isto quero agradecer mais uma vez o convite e estou obviamente disponível para responder a todas as vossas perguntas obrigado a nós que entende agradecer aqui a tua presença somos nós portanto Luís gostámos imenso apresentas sempre espetacularmente bem isso já se tem vindo a refletir nas aulas e nas boas avaliações mas realmente gostei mesmo muito da tua apresentação mais uma vez obrigada por no meio de tanto trabalho que é um internato que não é todo fácil conseguires arranjar aqui um tempinho e estás disponível hoje para apresentar e para satisfazer todas as dúvidas aqui dos nossos colegas que nos estão a ouvir penso que no chat também não há neste momento nenhuma dúvida portanto tanto o Zé como o Luís estão inteiramente disponíveis para continuar a responder-vos às dúvidas e portanto perguntem coloquem dúvidas não se esqueçam como este ano toda esta situação do Covid está a acabar por influenciar muitas das vezes as visitas aos serviços vocês têm mesmo de perguntar e acho que é uma excelente oportunidade temos aqui ótimos internos dispostos e reconhecem muito bem a especialidade e os dispostos realmente a satisfazer as vossas dúvidas portanto visto que não há mais dúvidas despeço-me então agradecer novamente Luís a tua participação e o resto de um bom domingo obrigada a sua participação e o resto não há